Sou a salva de mar, sou o meu coração É o corpo, é o filho da família É o resto de foco, é o corpo, é o seu sangue É o corpo, é o meu coração É o corpo e o sangue, uma perna Sou a salva de mar, sou o meu corpo É o seu coração Abre as palmas! Abre as palmas! Chorita, mi buena moza, balanceando la pollera, bailando en la madonosa, morenita, santiagueña, con la chacarera, donde se curan todas las penas. Abre as palmas! 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 A CIDADE NO BRASIL